Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou trazer aquele vídeo que vocês tanto queriam gente, a receitinha deste pão caseiro, mas vou ensinar vocês a fazer o fermento do zero, isso mesmo gente, um fermento delicioso, aquele fermento que você pode comer o pão sem medo, que não vai te dar aquela azia, nem fazer mal, pois é, já faz uns dias que eu estou bebendo esta receita para vocês e hoje vim trazendo aqui, ensinando todo o passo a passo, com certeza vocês vão gostar e olha só este pão que delicioso né gente, vale muito a pena fazer para você aí se deliciar com a sua família e até mesmo para vender, bora lá para esta receitinha então, vamos começar do zero, em um copo do liquidificador, coloque um litro de água, cinco colheres de sopa de farinha de trigo, uma colher de sopa de sal, quatro colheres de sopa de açúcar e você vai utilizar uma batatinha, eu descasco e pico ela assim, uma batatinha média tá bom? E vamos bater tudo no liquidificador, gente bate bem para não sobrar nada da batatinha tá bom? E depois nós vamos precisar de um litro, este daqui daqueles litros de refrigerante, de dois litros, até não de três é bom pôr. Coloque tudo dentro e depois você vai apertar ele para tirar todo aquele ar que fica, isso aqui é uma dica muito importante para vocês, a minha mãe que deu essa dica para vocês, gente ó, aperta assim, tira todo esse ar que vai ficar dentro, porque conforme o fermento vai começando a fermentar e crescer, ele vai saindo esse ar e o fermento, o pão, ou seja, a garrafa vai ficar bem durinha e você vai saber que o seu fermento tá bom, viu? Olha só, então vamos deixar ali, no segundo dia ele já vai estar o vidro normal, assim, esta garrafinha, vou mostrar aqui para vocês, olha só como que tá, gente, ó, depois do segundo para o terceiro dia, ela tá totalmente dura, escuta esse barulhinho, olha só, gente olha, você viu, até o Pedro deu risada no barulhinho, meu neto que está aqui, gente, então ele está maravilhoso, agora aguardei mais três dias, depois de cinco dias que você fez, você vai reformar o fermento, tá bom? A mesma coisa que nós fizemos antes, coloque em uma vasilha e nós vamos acrescentar cinco colheres das de sopa de farinha de trigo, quatro colheres das de sopa de açúcar, uma colher das de sopa de sal misture tudo muito bem e vamos acrescentar um litro de água agora, você mexe bem e transfere, tira um litro e guarda eu vou guardar as duas, porque eu vou colocar o outro restante que eu vou fazer mais uma muda para uma amiga que me pediu olha como que tá, gente ó, fiz o mesmo processo, coloquei, tirei o ar da garrafa porque a hora que ela estiver durinha, tá pronto para nós fazermos o pão gente, três dias depois e o pão, olha que o nosso fermento, né, melhor dizendo, tá prontinho para uso agora eu vou reformar ele, a mesma coisa, cinco de trigo, quatro de açúcar e uma de sal e um litro de água coloque aqui, passe novamente para uma vasilha, ó e vamos colocar agora o nosso fermento vou dar uma chacoalhada nele para vocês verem, ó viu como que tá bom, gente? então agora é só colocar ele, misturar bem e separar um litro para você guardar, aqui vai ser a sua muda que você vai utilizar para fazer da outra vez e o restante de um litro nós vamos amassar o pão faça o mesmo processo, coloque em uma garrafa, guarde lá esse fermento, gente, você tem que renovar ele pelo menos uma vez por semana na geladeira dá para ficar até 15 dias sem ó, esse outro do pote é o que eu tirei antes, que eu falei para vocês na hora de vocês guardarem, não tampe, tá? deixa só a tampa em cima, porque senão ele vai explodir esse daqui eu vou fazer o mesmo processo, mas amanhã cedo, na hora que nós fomos chegou o pão e eu já vou mostrar para você que ele já vai estar voltado ao normal porque ele tá muito bom mesmo, o nosso fermento agora, bora lá amassar o pão? fica comigo até o final, se eu merecer o like de vocês já deixa o like aqui para nós, tá bom, gente? você que tá chegando aí agora, seja muito bem-vindo e para você que já me acompanha, um grande abraço para todos vocês olha, coloquei aqui coloque 4 colheres de sopa de açúcar 100 ml de óleo pode ser banha, pode ser margarina, tá bom? sal o sal, 1 colher de sopa mas prove que não coloque muito cheia porque o fermento já tem um pouquinho de sal e aqui eu vou colocar 1 kg e 300 gramas de farinha de trigo para nós amassarmos o nosso pão se você quiser acrescentar ovos, pode pôr eu não tenho necessidade, não gosto de pôr, tá gente? ó, misturei bem e vamos amassar colocar a mão na massa sobe bem eu coloquei aqui 800 ml do fermento, tá? ó, e vou colocar mais um pouquinho mas assim, a massa não pode ficar mole ela tem que ficar bem firme o total de fermento de litro que eu coloquei aqui que foi o que nós reformamos foi 800 ml se a tua massa ficar bem mole coloque um pouquinho mais de trigo porque ela tem que ficar bem firme porque ela vai ficar descansando de hoje para amanhã e amanhã cedo vou mostrar para vocês como que ele vai estar coloque numa vasilha como eu estou fazendo aqui tampe e abafe leve para crescer lá dentro do seu forno do fogão dessa forma você vai ver que ele vai amanhecer assim, gente olha gente, olha isso olha como que cresceu eu estou pondo a mão aqui só para você ter uma noção isso aqui é uma vasilha de 10 litros ela encheu olha isso viu como que o nosso fermento está maravilhoso gente agora é bem cedinho eu estou fazendo isso aqui umas 6 horas da manhã que hoje é dia de consagração lá na minha igreja e a gente está numa campanha pelo meu irmão que está com leucemia olha aí pelo meu irmão gente você que pode aí esteja pedindo a Deus pela vida dele tá bom viu gente como que eu falei a massa não pode ficar mole por isso olha como que a massa ficou linda elástica se ela estiver grudenta na mão você pode colocar um pouquinho mais de farinha agora e dar uma sovada ou então colocar o amido de milho eu prefiro o amido de milho olha isso olha que massa maravilhosa gente dá gosto de fazer né você viu que é fácil de fazer você consegue fazer do zero o seu fermento e tem aí na sua casa é só você ter todos os cuidados guarda sempre né cuida pra não esquecer de reformar pelo menos uma vez na semana se você não vai fazer pão renova joga fora a outra parte ou dá pra alguém tem uma muda mas você vai manter no seu fermento separei três pão em torno de 750 a 800 gramas cada pão e agora coloca o outro lá tampo pra não pegar e vou passar no cilindro você pode enrolar ele viu gente com rolo de macarrão uma garrafa alguma coisa assim tá bom já estou enrolando e vou colocar nas formas já untadas olha aí facinho de fazer não é mesmo meus amores agora vou colocar lá dentro do forninho de novo pra crescer que hora que eu voltar da igreja eles estavam prontos pra mim poder por assar coloque eles crescer dentro do forninho do seu fogão que dessa forma ele não vai pegar ar e vai crescer que é uma maravilha olha isso se você quer a receita dele grande tem aqui no canal vou deixar aqui na descrição e também aqui no final do vídeo pra vocês verem gente agora já são 11 horas olha o pão como que está lindo prontinho pra por assar gente olha isso vocês viram só como que é fácil de fazer esta receita vou tirar ele daqui colocar lá em cima da mesa pra fazer uma foto e mostrar pra vocês mais detalhado mas ele está pronto pra assar se você quiser agora eu vou passar só leite em cima se você quiser você pode passar uma gema ou você pode passar só o leite como eu vou fazer vou levar agora pra assar no forno do fogão a 180 graus este pão ficou 55 minutos pra ficar bom mas 45 minutos já vai cuidando porque depende muito de forno pra forno e aí merecia o like de vocês bora assar e depois vamos ver o resultado final dessa massa quando a gente coloca no forno ele ainda continua crescendo olha que lindo que está e aqui está gente pãozinho prontinho depois que você desliga o forno deixa pelo menos de 15 a 20 minutos que o seu pão não vai murchar e nem vai engenhar a casca deixa ele dar uma esfriadinha lá dentro depois se você quiser passa uma margarina em cima depois de frio que ele vai ficar assim ó lindo gostaram gente? o que vocês achou? deixa uma nota aí pra mim de 0 a 10 que nota você deu pra esta receitinha vou cortar com cuidado porque ele ainda está meio quentinho então ele esfarela bastante ó olha que lindo isso aqui com o cafezinho gente o fermento caseiro é outro sabor não é? o pão fica muito gostoso ele é leve você come não fica com aquele peso no estômago então é isso meus amores o vídeo de hoje vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se você quer a receita grande pra 6 pães se você quer a receita pra fermento biológico vou deixar tudo aqui no final pra vocês verem tá? e também aqui na descrição ó grande beijo no seu coração fiquem todos com Deus até amanhã no próximo vídeo que Deus abençoe você e a sua família que Deus abençoe você a sua família que Deus abençoe você é que Deus abençoe você tem um café